Você certamente já se expôs ao contágio da endorreia, esse é o nome técnico de uma doença verbalmente transmissível, mas conhecida como gerundismo, pois agora o governador do Distrito Federal tomou medidas profiláticas, ele demitiu o gerúndio. A gravação deixada na secretária eletrônica de Felipe é um bom exemplo do uso inadequado do verbo negociar. Ela podia ter dito que era para negociar, não para estar negociando, não precisava dessa formalidade toda. Não é só formalidade, mas uso inadequado da língua portuguesa. Há dezenas de comunidades na internet que protestam contra o uso abusivo do gerúndio. Esta tem mais de 40 mil participantes. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também se cansou e resolveu acabar com o tempo verbal por decreto. No decreto publicado no Diário Oficial, Arruda diz que fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal e que fica proibido o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Estudantes de letras na Universidade de Brasília, porém, ficaram chocados com a medida. Um absurdo. Não tem lógica. Isso proibiu o uso de uma língua? O gerúndio é usado para expressar uma ação em curso. Por exemplo, o governador Arruda está viajando e só vai comentar a reportagem quando voltar dos Estados Unidos. Mas seus assessores explicaram que a intenção é acabar com o gerundismo, um vício de linguagem que virou praga e que revela a ineficiência do serviço público. Diante de centenas de reclamações que chegam todo dia, muitos funcionários respondem com frases do tipo Nós estaremos ligando, nós estaremos tomando providências. Até secretários de Estado respondiam assim as perguntas do governador. Frases que além de irritar, nunca passam de promessas. O apoio. O falante da língua e da gramática sabe que é um erro. Mas este professor de português criticou a decisão. Ele foi infeliz ao dizer demitir o gerúndio. Ele deveria ter dito demitir o gerundismo. Aliás, a bem da verdade não deveria ter dito nada. Não é? Porque não é matéria para ele. É matéria para a Academia Brasileira de Letras. Eu acho que é uma coisa mais importante pra ele estar pensando, né? A partir de hoje começa a valer no Estado de São Paulo um programa que devolve parte do ICMS pago pelo consumidor.